Vamos embora porque nem só de contratações na semana, no período da pré-temporada, vive o rubro negro. A gente tem notícia agora de uma coisa muito importante e é bom se ligar porque você vai fazer parte dessa novidade vinculada ao esporte em matéria do Daniel Leal na Itatiaia. Grande, grande jornalista que vem trazendo várias notícias para a gente aqui enquanto torcedor, enquanto comentarista, a gente aqui que se entretere e se enterte muito, muito bem com tudo, né? Que vem relacionado ao esporte, obviamente com momentos distintos de tristeza e alegria, mas tudo está tudo bem, né? Quintou, amanhã já é a chegada sexta-feira. É o último sexto do ano, que 2024 seja o nosso ano, se Deus quiser. Mas enquanto 2024 não chega, poucos dias para isso, hoje já somos dia 28, estamos nesse... nos três últimos dias, vamos dizer assim, do ano 2023. Ó, o Daniel Leal trouxe, primeiro tem uma informação, tá? Primeiro tem uma informação do Daniel Leal, que condiz com a segunda. Qual foi, Nicolas? Ó, o esporte renova por mais dois anos com a Umbro. Fornecedora de materiais esportivos do esporte, a Umbro que não só trabalha e não só cooperou com o esporte para os materiais. A Umbro também que até em apresentações oficiais de novas camisas, o esporte já foi para a Veneza, na Itália, né? Andar naquelas barquinhas lá, eu acho que vocês viram. A camisa mesmo em homenagem a Ariano Suassuna, né? O esporte fez uma bela homenagem com a esposa do já falecido e de um dos maiores rubro-negros da história do mundo, né? Ariano Suassuna, um escritor de alta compadecida, um gentleman, um poeta, um escritor, um cineastra, assim, belíssimo. Além de torcedor rubro-negro, com uma frase icônica que disse Eles não sabem o que é felicidade, porque felicidade, meu irmão, é torcer pelo esporte. Quem disse isso foi a Ariano Suassuna. Frase essa que para nenhum torcedor do mundo que se diz torcedor do esporte, esquecer. Mas voltando para cá, o esporte renova com a Umbro por mais dois anos. Só que tem uma coisinha ótima aí para se escutar. Segundo o Yuri Romão, lá no Cast FC, para o Rodrigo Raposo, ele afirma que o valor, quando a Umbro chega no esporte, é algo vergonhoso. O que o esporte recebia anualmente pelas camisas, obviamente, por ela ser a fornecedora de materiais esportivos oficial do clube. Era uma vergonha para um clube que tem uma história como esporte. O valor, sem, obviamente, entrar em detalhes, né? O Yuri Romão, ele foi sintético quando disse, ó, não, é uma vergonha. Melhorou um pouquinho agora. Agora sim melhorou. Por quê? Por que melhorou? Porque desse valor que o esporte recebia até esse ano, né? Até as outras gestões, quando ela chega aqui, o esporte acaba de fechar, de renovar para receber sete vezes mais. Sete vezes mais do valor, que era horrível, vergonhoso para a história do esporte. Imagina só um presidente hoje atual dizer que era uma vergonha. Imagina só onde estava esse valor. O esporte se prestando a ter um aúmbro, porque muitos torcedores sentem muita falta da Adidas. E não é, assim, não é para a gente mangar nada não, porque a Adidas é a Adidas. A Adidas e Nike, a Nike nunca passou pelo esporte não, mas a Adidas, eu acho que de 2014 estava, 2015 estava, 16, 17 estava. A 18 chegou a Under Armour, que ficou até 2019 ali, mas sai logo para entrar a Umbro. E a Umbro acho que está aqui desde 2019, no fim ali, no meio de 2019 até hoje, são quase cinco temporadas junto do esporte. Sete vezes mais é o valor que o esporte vai receber. Bela, né? Baita, né? Pois é, sete vezes mais de um valor que a gente não sabe, mas eu também não quero nem saber para me estressar, tá bom? Mas dentro desse contexto, o esporte, segundo outra matéria vinculada ao Daniel Leal, também da Itatiaia.com, o esporte terá uma marca própria dele, comercializada para o seu torcedor. Como isso, Nicolás? Se acabou de renovar por dois anos, mais dois anos com a Umbro, como é que vai ter uma marca profissionalizante dela? Ou como é que vai fazer uma marca própria, cara? Tem. Por que não tem? Calma, menino. Ô, menininho! O menino de vovó vai deixar a vovó. Calma. Segundo o Eduardo Arruda, que é o VP de marketing do esporte, o esporte já tem curso, tá certo? Ter uma marca própria. Mas não é uma marca própria do jeito que você está pensando, de materiais ou da camisa oficial de jogo que o esporte vai concorrer com a sua fornecedora oficial de materiais. Não. Vocês lembram da camisa da consciência negra que o esporte acabou de fazer? Eu acho que ali em outubro, novembro ali. Lembram? Vocês lembram de algumas camisas na casa do esporte que não tem nada a ver com a Umbro? Lembram? Pois é. Acho que vocês devem ter, inclusive, essas camisas. O esporte vai fazer camisas não vinculadas à Umbro. Não vai fazer uniforme de jogo. Não vai fazer uniforme de treino. Não vai fazer uniforme de viagem. Não vai fazer uniforme de estadia. Não vai fazer uniforme de comissão técnica. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque já tem a Umbro como sua portadora ou fornecedora de materiais esportivos oficial. É a Umbro, agora por mais dois anos, com sete vezes mais do valor que recebia. O esporte vai fazer. Camisas comemorativas. Ano novo e tal. Eu acredito, né? Consciência negra. Dia das crianças. E vai ter a sua marca própria. E eu acredito e vou mais além. Esses dois próximos anos de contrato com a Umbro podem se tornar daqui a dois anos, lá para 2026, o esporte esgotar e fazer a sua marca própria. Porque na matéria que o Daniel Altronz e que o esporte renovou com a Umbro, o esporte teve um forte interesse em adquirir e estudou isso, segundo Eduardo Arruda também, o vice-presidente de marketing do clube, que já está aí há algum tempo. O esporte estudou ter sua marca própria. Uma marca própria. Ele até citou. Uma marca própria. Até onde dá um lucro melhor. E a marca global, que é a Umbro, que é a Adidas, Nike, Under Armour, Puma, entre outras. Até que ponto vale a pena? O esporte optou por renovar por mais dois anos, com sete vezes mais do dinheiro que recebia hoje com a Umbro. E agora financia, obviamente, sua marca própria. Fazendo camisas comemorativas, camisas que vocês vão comprar, camisas que vão ser do esporte para com o esporte, diante do torcedor, para o clube. Esse dinheiro, além de, obviamente, tudo que entra para a Umbro, tem uma porcentagem que a gente acredita para o esporte, não sei como é isso. Mas essa marca própria que o esporte vai fazer, que o esporte vai disponibilizar nesses próximos dias aí, ou nos próximos meses, do ano de 2024. Será uma marca própria do esporte, financiada por eles mesmos. Então, dentro desse contexto, o esporte vai ter duas marcas. Uma própria e a outra a Umbro, por mais dois anos aí, com sete vezes mais do valor. Eu achei uma boa, porque o esporte pode começar a testar como é que é ter uma marca própria. Se tiver um bom resultado, se tiver um bom volume de compras e a torcida do esporte compra muitas camisas, sim. Não é à toa que a Umbro está aí e quis renovar pagando sete vezes mais. Então, o esporte tem uma ideia muito boa aí. Vou renovar aqui, fazer uma pele meiazinha que já é sétil. Mas daqui a dois anos eu posso começar a ter minha marca própria. E isso é interessante, porque todo clube, eu acredito que isso é uma ideia interessante a seguir. Se tem uma torcida de massa, se tem uma torcida que realmente compra a ideia, é bom ter, tá? É bom ter. Mas, contudo, todavia, porém, entretanto, às vezes marcas globais, elas englobam mais. Já está dizendo, né? Global englobam mais, né? É o marketing da empresa, a Umbro mesmo, como eu disse a vocês, ele vem fazendo papéis de apresentações, pagando mesmo, assim como o esporte, patrocinando. O esporte para a Itália apresentar camisas, o esporte fazer com uma esposa de Ariano Suasson, essa camisa preta, toda preta, com gola vermelha na manguinha aqui também, esses tracinhos aqui vermelhos, que foi a camisa de Ariano, né? Enfim, assim, cara, eu fico muito feliz, né, quando eu vejo uma marca entrando com esse propósito. Agora, o esporte negociou, o esporte teve meses de negociação para dizer assim, opa, ó, com esse valor não, com esse daqui também não, com esse daqui piorou, com esse daqui eu não vou, com esse daqui Deus me livre. É com esse aqui, quer, quer, então vamos. Dois anos de contrato, vai fazer também sua marca própria, vender camisas feitas por eles mesmo e camisas comemorativas, não de jogo, não de treino, não de viagem, não de estadia, não de técnico, nem de comissão técnica, muito menos de qualquer outro componente técnico ali, profissional mesmo do esporte. Vai fazer camisas para o torcedor, camisas assim, ah, vamos lá, quero ir para o casamento, camisas de casamento, vai de manga longa, isso é um exemplo, tá, gente? Porque tem gente que teve, amigo meu, que foi para casamento de camisa do esporte, pelo amor de Deus! Então, eu acho muito legal essa ideia do esporte. Renovou com a Umbro por mais sete vezes, mais do valor por dois anos, por 24 meses e agora lança sua marquinha própria. O que é que tu achou? Daqui a pouco a gente volta com mais contratações, com mais especulações e com mais notícias. Ativa o sininho, comenta, compartilha, te inscreve e deixa o likezinho que é tão importante, tão maneiro que vocês nem sabem. Cheiro, daqui a pouco eu voto, tem notícia, viu? Vem, fica comigo, fica comigo! Uhul!